A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV, empresa filiada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos, fazendo tudo por você. Boa noite! Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias do dia, te deixando muito bem informado. Hoje é dia 4 de julho e agora você confere os destaques desta edição. Casa de Passagem de Bragança Paulista oferece abrigo durante o inverno. Pedestre de 42 anos é atropelado em Bragança Paulista. Motorista bêbado é preso após bater em charrete em Jundiaí. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a Prefeitura de Bragança Paulista tem intensificado suas iniciativas de acolhimento para as pessoas em situação de rua. A medida visa oferecer apoio e abrigo durante a estação mais fria do ano, proporcionando um ambiente digno e acolhedor. A Casa de Passagem de Bragança Paulista está localizada na Avenida dos Imigrantes, número 6.929, no bairro Jardim Fraternidade. A Casa de Passagem está aberta para receber pessoas em vulnerabilidade social, especialmente nas noites mais geladas. O local não oferece apenas abrigo, mas também em orientações e encaminhamentos aos serviços públicos, tornando-se uma referência regional em acolhimento e reinserção social. Os serviços da Casa de Passagem incluem alimentação, banho, higiene pessoal, locais para descanso e pernoite. Além disso, os usuários recebem atendimento técnico de assistentes sociais e psicológicos. A equipe trabalha na construção de propostas para superar a situação de rua, promovendo reaproximação familiar, autonomia, encaminhamento para serviços de saúde, cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho. O município também conta com o Centro Pop, que oferece diversos serviços e orientações às pessoas em situação de rua, incluindo espaço para guardar pertences, banho, alimentação e encaminhamento para políticas públicas. O acesso aos serviços da Casa de Passagem pode ser feito por encaminhamento do Centro Pop, da equipe de abordagem social, da guarda municipal ou diretamente na Casa de Passagem, entre as 17 horas e 22 horas. Para mais informações, a Casa de Passagem pode ser contatada pelo telefone 11 4035 2785 e o Centro Pop pelo telefone 11 4032 6400. Vem aí mais uma edição do Programa Cozinha Sustentável de Atibaia, uma iniciativa que busca incentivar a geração de renda e promover a conscientização sobre reaproveitamento de alimentos. As inscrições para o Programa Cozinha Sustentável têm início no próximo dia 22 de julho. Os encontros acontecem na última terça-feira de cada mês, divididos em duas turmas, uma no período da manhã, com início às 9 horas, e outra no período da tarde, com início às 13 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 16h30, no Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, número 265, no Jardim Cerejeiras, ou ainda pelo WhatsApp 11 97443 8930. Lembrando que para se inscrever no programa, é necessário ser residente no município de Atibaia, ter idade igual ou superior a 18 anos, além disso, inscritos no Cadastro Único, para programas sociais do Governo Federal, possuem preferência no momento da inscrição. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para esta sexta-feira, o clima continua frio pela manhã e mais quente durante o dia. Para amanhã, as máximas chegam nos 29 graus, em Atibaia, Bragança e Piracaia, e aos 30 em Perdões. As mínimas sobem e ficam nos 14 graus, em Bragança Paulista, 15 em Atibaia e Piracaia, e aos 17 em Bom Jesus. Amanhã, não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região. Sem chuva, o sistema Cantareira continua caindo, registrando nesta quinta-feira 65,8% da sua capacidade total. Vamos agora às notícias policiais. A imprudência de um motorista deixou um jovem de 18 anos e um cavalo ferido após bater em uma charrete, em Jundiaí. O motorista de 57 anos estava bêbado e foi preso. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, na Rua Araras, em Jundiaí. O cavalo teve fratura em uma das patas e precisou ser levado para um hospital veterinário. Segundo o boletim de ocorrência, um jovem de 18 anos, que estava na charrete, ficou ferido e precisou ser atendido pelo SAMU. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista estava com nível de álcool acima do permitido, que foi constatado após o teste de bafômetro. O caso foi registrado no primeiro distrito policial de Jundiaí, com embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção. Um pedestre de 42 anos foi atropelado na faixa de pedestre na Avenida Antilio Menim, no bairro Jardim Morumbi, em Bragança Paulista, por volta das 17h20 desta última terça-feira. O homem estava atravessando a rua quando um veículo parou para permitir sua passagem. No entanto, uma motocicleta foi realizar uma ultrapassagem e atropelou o pedestre. De acordo com os registros policiais, testemunhas informaram a polícia que atendeu à ocorrência que o motociclista estava em alta velocidade no momento do acidente. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa de Bragança Paulista, aparentemente com uma fratura exposta na perna. O motociclista, que não possuía habilitação legal, alegou que o carro parou no meio da faixa e que o pedestre atravessou rapidamente, impossibilitando a manobra para evitar o atropelamento. A ocorrência foi registrada no plantão central da Polícia Civil e o caso será investigado por meio de inquérito policial. Dois homens foram presos por furto a um estabelecimento comercial no Jardim São Caetano, em Bragança Paulista. O caso aconteceu no início da madrugada de quarta-feira. Os policiais foram acionados a comparecer no estabelecimento. Já no local, os policiais se depararam com dois indivíduos escondendo alguns sacos plásticos no final da rua, que é sem saída. Fizeram a abordagem dos indivíduos, identificando-os com idade de 36 e 23 anos. Dentro dos sacos, havia várias peças de roupas novas empacotadas e armazenadas. Questionados, um dos homens confessou a prática do furto. De acordo com o indivíduo, para acessar a empresa, eles danificaram a cerca elétrica e pularam um muro. Os ladrões foram levados para o plantão central da Polícia Civil, autuados em flagrante por furto qualificado e apresentados em audiência de custódia. O Jornal Dia a Dia desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, um bom descanso e nos vemos aqui amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri